Olá amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal, eu espero que venha ajudar alguém aí que esteja precisando, mas a intenção do vídeo aqui é mostrar o andamento da obra, conforme eu fiquei devendo para vocês, o andamento do nosso assentamento aqui de piso, o coelhão da Nato, brilhando aí já, falta só rejuntar os rodapés, rodapé de 6,5. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha que coisa linda, falta só ali a pastilha do palcão, a janela é coisa rápida também, tudo chegando, posta um vídeo para vocês, certo? Olha, os batentes já chumbados aqui, beleza? Dormitório com piso, nós iremos dar um retoque nessa pintura, que ficou para a última demão aí, o retoque final da nossa pintura, beleza? Banheiro, tudo com piso, certo? Fala só rejuntar, ralo de limpeza do banheiro ali, o ralo do box, lixo, vitrô também na espuminha, coisa rápida, está chegando para a gente na semana que vem o vitrô, mas nós não paramos com o andamento da obra, né? Já informamos o fabricante das medidas e segue aqui a nossa obra, beleza? Então, vou passar aqui, fazer um vídeo para mostrar para vocês o andamento, as portas estão aqui para serem invernizadas, né? Piso, piso só a varanda, né? Enquanto a gente fazer aqui, assentar aqui o piso na varanda, depois da soleira que vai aqui, né? Aqui na soleira também, ali. E o banheiro na suíte, certo? Vamos lá. Piso pronto, o prefeito pega o teste de escoamento da água, tudo, beleza? Ok? Agora é guarnição, né? Nós iremos... Essas detalhes finais, né? A lésbica ali, ó. Ralo e tal. Beleza? Então, ficou... Fiquei devendo esse vídeo para vocês aqui do andamento da obra, né? É... Porta pronta, né? O assentamento bem mais prático. Eu vou abrir aqui para vocês a imagem. Olha lá. Pegamos uma linha aqui, ó. Pegando essa linha aqui, deu um recorte do lado esquerdo, né? Mais um piso inteiro aqui até o final, ó. Beleza? É... Aqui a sala. Estamos de mudança, né? Conforme vai ficando um acabamento mais fino, automaticamente a parte grossa da obra vai acabando. A gente vai... É... Caçando outros lugares para guardar a ferramenta, porque... Não pode riscar o piso, né? O balcão, nós iremos fazer um revestimento nele aqui, ó. Pegar a caixinha de gordura ali já, tal. Conseguimos encaixar ela ali. E assim que chegar... Tiver com janela agora, o nosso próximo vídeo, tá? Tiver janela, a gente vai... Nós iremos... É... Postar o vídeo para vocês aí, tá? Do balcão, da janela, as portas todas no lugar, né? Até a finalidade. Beleza? Então é isso aí. Vamos em frente. Obrigado a todos vocês aí. E até o próximo vídeo. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês aí. Comentário? Deixe aí os comentários. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E toque aí o sininho de notificações para a gente... Postar mais vídeos, né? E acabar alcançando mais pessoas... Que venham precisar das nossas informações aí, dicas, sugestão. Você pode deixar também sua sugestão nos nossos vídeos. Aí nos comentários. Valeu, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.